A pessoa, pela violência e colocar o dedo na cara, ele elegeu o Bolsonaro assim, cara. Você é fascista, você fala, ah, é? Eu tô me juntando com os outros caras que me entendem, então. Porque a pessoa não chega pra você e fala, velho, ó, o que você fez errado por causa disso. Não tenha a menor paciência, já vai metendo o dedo na cara. Aí o que acontece? No dia da eleição, fala, vamos conversar, vem pro meu lado. Aí não adianta, cara. O ano inteiro metendo o dedo na cara. Bota bolinha e café, sente aqui, vamos mudar seu voto. Vai tomar no cu, velho. Enfia esse bolo no cu, vou pegar esse café e jogar na tua cara. Vai se fuder, pra casa do caralho. Porra, cara, que cara, olha. E com bolo e café, vamos conversar. Vai se fuder, porra. Vai se fuder, porra. Me convida pra ficar na tua casa, então, lá, morando um ano aí na tua casa, nessa mansão. Aí eu penso em mudar meu voto. Ah, vai tomar no cu, cara. Normalmente é gente muito bem de vida que não tem problema, né, cara? Ah, claro. É a pessoa que não tem, a pessoa que tá ralando pra pagar boleto e se fudendo, não tem tempo de ficar pensando nessas paradas, cara. Não, e aí eu até entendo, eu acho que quem nasceu nesse berço, eu acho que eu entendo esse cara, talvez uma hora, isso de se colocar no lugar, eu acho que uma hora ele deve falar, puta, o que que eu vou fazer? Caralho, eu tenho tudo. E a pessoa pensar o seguinte, porra, olha só, eu nasci e tudo veio, tudo veio. Voltar no BBB tipo Fiuk. Deve ter alguma coisa errada, tá errado, não é possível. Tem um cara passando fome e pra mim tudo chegou. Eu entendo esse cara... Bugar, né? Exato. É bugar mesmo. Eu entendo, eu entendo, eu entendo. E aí, é isso aí, é o que você falou, o Fiuk é um exemplo. Eu não acho ele um... do que eu vi, você acha ele um mau caráter? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Nem cancelador, nem nada, é só um cara que tá perdidão. Exato, exato. Mas... O que que ele fez? Veio um convidado aqui, não lembro quem que foi agora, que falou que é amigo do Fiuk, que o Fiuk já combinou que ele ia fazer isso lá dentro, você lembra disso? Quem que foi? Não, mas combinou o seguinte, o que que eu acho que ele fez? Falaram que ele fez, tipo, ele teve um curso pra aprender e aí neguifiou isso na cabeça dele. Eu vou fazer isso, isso, ele já tinha programado. Ele fez isso na cabeça, de sair pelado com o cara, de dar... Ah, isso eu acho que não, mas que a culpa é do homem hétero branco, do homem branco, O que que ele falou? As ações dele... Ele falou que dentro do BBB ele ia ser essa pessoa, o cara certíssimo, lacrador, não. Não, não foi. Não foi, foi essa semana, eu acho. É, foi essa semana, é verdade, falaram isso. E falou que... Ele já tinha fez uma... Mas olha, ele me pareceu bem autêntico, assim, me pareceu que ele é aquilo ali mesmo. É, não me pareceu que ele é aquilo. Eu acho que segurar um personagem ali, velho... É difícil, cara. Você toparia entrar no BBB? Cara, agora... Não, agora, agora não, porque eu não iria sair do... Do que eu tenho pra... Agora, se eu tivesse sem nada, eu acho que eu entraria, e digo mais, eu ganharia. Eu ganharia isso aí, velho. Eu ganharia. Neguei a falar, mas como assim, velho? Eu ganharia. Eu ganharia. Você ganharia. Você ganharia. Você ganharia. Você ganharia. Você ganharia.